Segundo o episódio de Changsoumen, fomos apresentados a dois novos personagens, Aki e Power. Como todo anime Shonen, sempre tem que ter um trio composto pelo protagonista, um cara sério e uma menina. Mas antes de começar a falar sobre isso, sobre outros detalhes, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e vamos para a análise do episódio. Uma coisa interessante desse episódio é que o Dendy levanta uma pergunta que acho que muita gente também deve ter feito, né? Afinal, a Makima é uma boa ou uma má pessoa? Por enquanto, ela ainda não fez nada que faça a gente pensar que ela é má, afinal ela foi gentil com o Dendy, né? Mas alguns detalhes tornam ela uma pessoa meio suspeita, né? A forma como ela trata o Dendy como um cachorro e ela ter respondido exatamente o que o Dendy gostaria de ouvir quando ele pergunta sobre que tipo de homem ela gosta, né? Tanto quanto suspeito. Isso só me faz pensar que ela é uma pessoa muito manipuladora, né? Minha aposta é que ela deve ser alguém ambiciosa e até maquiavélica e esse jeito meigo só faz parte de uma persona dela. E ao longo dos episódios talvez a gente veja um pouco mais da personalidade dela, né? Mas acredito que essa forma dela de tratar o Dendy e até tratar os outros dessa forma meiga é só pra ganhar a confiança das pessoas pra que elas façam exatamente o que a Makima quer. E quanto ao Dendy, agora que ele tem o sonho dele realizado, ele veio com esse novo sonho, né? Que eu não sei nem se dá pra chamar de sonho, mas ok, aos olhos dele é um sonho, né? Mas apesar de parecer ridículo, é interessante que ele tava refletindo sobre como apesar de ter alcançado o sonho dele, ainda faltava algo... Faltando, né? Ainda faltava algo faltando. Perfeito, atua, adorei. Ainda faltava algo ali. E segundo o exemplo do Aker, que quer vingança, e dos policiais que queriam proteger suas famílias, ele decide também adotar um objetivo pra vida dele. Por enquanto, esse objetivo é só apertar uns peitinhos, mas acho que isso deve mudar com o tempo, né? Talvez o que eu disse no vídeo passado realmente venha a acontecer. A história do Dendy, no caso, é uma história de ascensão e queda. E por enquanto, ele ainda tá aí na humildade, desejando coisas pequenas, mas com o tempo os sonhos dele vão ficar muito mais maqui... É mais... Como é que diz? É megalomaníacos. E isso pode acabar sendo a perdição dele, né? Ainda é muito feso pra poder afirmar qualquer coisa, né? Afinal, esse foi só o segundo episódio. Mas acho que vai por esse caminho. E nesse episódio também foi introduzida a Power, uma personagem que eu tava ansioso pra conhecer. E fiquei surpreso a ver a verdadeira natureza dela, porque parece que ela não é aquela menina, e sim um demônio que possui aquela menina. Eu imagino que uma vez possuídas, as pessoas não podem mais ser salvas, né? Senão seria muita sacanagem deixar um capeta dentro dessa coitada anônima aí. E o Aki, acho que a gente nem sequer viu ele lutar nesse episódio, né? Tirando aquela briga dele com o Denji, né? Em que, sinceramente, ele mereceu a surra que levou. Enfim, quanto ao Aki, gostei dessa interação dele com o Denji. Dá pra ver que os dois não se cheiram muito, mas deve surgir uma amizade em algum momento, né? Até porque eles moram juntos. E que eu saiba, a Power também vai morar com eles. E acho que essa de todo mundo morar junto, pode acabar dando um ar de sitcom pro anime, né? Caso vocês não saibam, sitcoms são aquelas séries de comédia que mostram basicamente o dia-a-dia de gente comum, né? E acho que Chen Somer também pode ir um pouco pro lado da comédia. Bom, esses episódios iniciais realmente se viram só pra introduzir os personagens principais. Então, no caso, o próximo deve introduzir os outros que apareceram na abertura, mas ainda não deram as caras, né? Tem aquela meninazinha, a Kobene, aquela mulher do tapa-olho. Mas, assim, além de introduzir elas, espero também que aconteça alguma coisa mais interessante, né? Porque esse segundo foi só a rotina dos personagens mesmo. Não que não esteja legal, tá legal, tá interessante. A gente tá conhecendo esses personagens, né? Agora. E isso por si só já é interessante. Mas, mesmo assim, espero que o próximo já dê um pulo maior na trama. Ou se não, no próximo, pelo menos no quarto episódio. E deixe nos comentários o que você achou desse episódio, o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também, se puder, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de Chen Solman. Vamos tentar aumentar o público de Chen Solman aqui no canal, né? Porque, como é um conteúdo novo, ainda são poucas pessoas que assistem os meus vídeos de Chen Solman. Mas, contem com o compartilhamento de vocês, tá bom? E tchau, um beijo, até a próxima.